Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Dica de Classe Dica de Anexo como vocês preferirem chamar e a arma da vez é esta daqui gurizada MK14 uma assalte cara então vamos embora antes de mais nada vamos testar ela aqui no stand de tiro cara Vamos testar o recoil dela aqui ó como vocês podem ver ela não tem recoil meu parceiro E sobre o Aronsite cara eu não gosto desse Aronsite dela pelo menos pra longe Eu acho muito ruim então eu acho necessidade de colocar uma mira nela aí cara E como ela é uma assalte né cara ela é muito lenta como vocês estão vendo aqui ó pra andar para os lados Então a gente vamos ter que resolver isso então vamos embora aqui Bom primeiro anexo aqui cara então pra melhorar nossa mira Vou colocar aqui esse red dot aqui né cara Que é a mira de ponto vermelho aqui no AW Pra melhorar a velocidade dela pra andar para os lados vamos colocar o coronha cara Que eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar E no terceiro aqui eu sugiro que você coloque em punha dura de sacada rápida Pra você sacar a sua mira mais rápido Então vamos testar ela aqui Primeiro vamos testar como é que funciona a coronha Agora você anda muito mais rápido para os lados Fica muito mais fácil matar o inimigo assim Então vamos embora vamos testar aqui O red dot não tem muito o que testar né cara Mas fica muito melhor pra você matar de longe é muito mais fácil Então era isso cara Os anexos eram esses Vamos agora as vantagens meu parceiro E na vantagem 1 sem alarde que vai deixar imune aos vants e tals Aqui na série de vantagem 2 você pode colocar entre periféricos e olho cego Eu vou colocar o olho, o periféricos aliás nessa classe aqui E aqui na 3 cara você coloca 2 Super explosão que vai te deixar invisível quando você der os double jumps Porque quando você der os double jumps você aparece no mapa E com isso aqui não vai aparecer E aqui no segundo você coloca o oportunista que quando acabar a sua munição Você vai conseguir pegar os pacotinhos do chão, beleza? Aqui na série de pontuação a primeira que eu sugiro pra vocês é o Hack de sistema, o system hack aí Aqui na segunda você pode colocar o bombardeio Aí vai de você colocar o bombardeio adicional ou não Bombardeio simples é muito bom, o adicional é melhor ainda Só que precisa de 1025 pontos pra você pegar Caso você ache que consiga, coloque que você vai conseguir matar muito com ele, beleza? E aqui no terceiro sugiro que você coloque o hairbird com esse upgrade aqui É o cara, agressor que vai deixar a máquina controlar ele pra ti Então ele vai ficar andando pelo mapa atirando sozinho sem você precisar controlar ele, beleza? Então gurizada, a classe era essa Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal E me deixa um comentário ver se era um desse vídeo Dessa arma aí se vocês gostaram dessa dica Espero de verdade que tenha ajudado vocês, beleza? Caso você não seja inscrito e quer receber novos conteúdos, não esqueça de se inscrever, beleza gurizada? Então eu vou me tirando por aqui Falou, até mais E... Fui!